Eu vim do céu estrelado, sou flores no jardim Vou pela estrada fora, no melhor flor hakim Pra constar, eu colhei com o Kaiowá e com o Santin Pus meu som nessa trilha pra não errar o caminho Tô fazendo um rap pra você, demorei muito pra dizer Trago versos que matam a sede, senta sem te ver De tudo tem seu tempo, agora é nóis e febre Nada acontece do nada, arte não é por acaso Já mergulhei na saudade, cansado de poeta raso Música é tipo tatuagem, olha só o que eu faço Esse é meu traço, então pega esse hino e joga no quadro Quantos te querem bem? Quantos aqui tão vivendo bem? Quantos jogaram o sonho pro alto em busca da nova Jerusalém? Quantos ficaram no quem é quem? Quantos sobraram não vir ninguém? Peço perdão a quem é rei, vida longa pra quem é rei Annalise me disse, foge comigo, eu falei, tô down Tudo aqui tem um preço, só que dinheiro não tem Normal, toda vez que tô inseguro, toda vez que eu me sinto mal Ela diz que meus raps são foda, e que o deles são tudo igual Já nem sei mais o que nós somos, olha tudo que conquistamos Tô carregando o mal de ser, um artista contemporâneo Sou de lua, mudei meus planos, pega na minha mão e vamos Imagina nós dois, um cachorro e uma casa no mato ouvindo los hermanos Dig, dig, ei, dig, dig, oh Tá sem ideia, faz refrão assim, né Dig, dig, ei, dig, dig, oh Que todo mundo aprende rapidinho Dig, dig, ei, dig, dig, oh Tá sem ideia, faz refrão assim, né Dig, dig, ei, dig, dig, oh Certa vez me disseram, santi, você deveria ser menos chato Rap depressivo, mulher não rebola, mundo numa tela, perder o tato Ainda te toco, por isso que bola, né Memes na timeline, eles só lêem as headlines Ao seu maior front line, eu amasso sem punchlines Algo que o Lu me conta, lembra meu wish punch Qual princípio tem distância?